Salve, Batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não tá sabendo, eu voltei a fazer live. As lives estão acontecendo aqui nesse canal, a partir de meio-dia. Tem vídeo todo dia, às 11 e às 18. Shorts e TikTok, segunda, quarta e sexta, às 21. Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder conteúdo. Eu tô torcendo muito, tá ligado? Eu já ia dar um recado, eu já ia falar. Você que joga o jogo pra ganhar, acho bom se mudar de esporte. Tenta, tipo, mega-sena na loteria, tá ligado? Até onde eu sei, jogos foram feitos pra você se divertir. É, vai que fale, né, por você. É. Cara, será que é o suporte? Será que é o diga? Será que é bot? Eu não faço a menor ideia, pelo tempo é bot, cara. Ah, a Eritel vai descer, tá? Uhum. Ah, tá aqui ela. Tá voltando. Mas o Ling vai... Ele voltou? Não sei, tá indo pra base. Tá, o Ling vai me gankar, provavelmente, bro. Cuidado aí, pô. Não tenho força pra farmar jungle, não, velho. Ah, com calma, vamos confiar no late game, é o que a gente tem. Late game não tem Ling certo. O Dig tá voltando pra ter ficado base. Já dá tempo de render, não, né? Não. Que merda, Maicon. Até o Bangas é o único jogo, tá ligado? Que o cara tem tanto tempo assim pra voltar. Então. Aí, ó. Ó, 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 ó. Que maravilha, ó. Entendeu? Tem que subir, infelizmente. Entendi. Galera, a partir de hoje eu vou jogar com um herói só pra sempre e... É, é isso. Pegar 599 milhões de estrelas, tá? É isso. Bora. Passar esse joguinho de Lila, estou tryhardando. Desculpa, eu tenho família pra sustentar. Gostaria de jogar de Lailinha novamente, mas... O moleque não tem nada de farm. Aliás, minha sala tá te carregando, bro. Ó, mano, vai fazendo a play aqui. Cadê o time? Nossa, e é que não tem time, velho. E pra que o Jig voltou, né? Que merda, Marcão. Bro, ficar com essa vida na base é um crime, não é? Na torre? O Link vai subir. Tô indo base. O Link já tá vindo. Estou indo base, meu bro. Eu sou só uma Lailinha. Era só uma Lailinha, mas a estrela não brilha. Ela era a DC, mas era a mãe de família. Bom, seu farm até que tá equilibrado, bro. Vamos confiar no late game. Late game, stack de full build de Link. É. Se fosse qualquer outro Link, tá. Mas é o stack, tá ligado? O moleque joga muito com essa bagaça, bro. Ele joga muito. Ah, tentei perder aqui, tá. Ele tá bem? Ele sabe que ele tá tentando fazer a gente avançar aqui pro Link chegar, né, meu bro? Ó, o Link tá lá do outro lado. Tá bom. Ódio. Ó, vem no fininho, de fininho, de fininho. Aí ele tá, ó. Deu recal, bro. É hora de puxar e morrer pro Link. Bora. Toma. Ó, tem a Eritel aqui, ó. Tem a Eritel aqui, ó. E tem um vale também, tchau. Ó, levantei a Lunax, pô. Cuidado, é. Não é, ele levantou o Lunax. Tô nem aí. Tô tentando só me posicionar aqui pra bater nos caras o quanto der. Toma. Double kill do pai, né? Não. Calma aí, bro. Vou chegar aí, vou chegar aí, vou chegar aí, vou chegar aí. Calma. Vai não, bro. Eu cheguei. Cadê ela? Eu tô acelerado, eu tô acelerado. Ahá, moleque. Alguém me ajuda aqui porque eu não tenho flash mais no link vindo. Eu vou morrer, hein? Tenho medo não, hein? O pô passou sem vida, velho. Não faz isso comigo não, por favor. Não brinca. É, tem muita gente aqui. Caralho, que cronio, velho. Você não faz isso comigo não, meu personagem. Eu não tô fazendo nada. Caraca, velho. Tô chegando aí. Isso aqui está, tá. Tá mirudo, hein? Tá mirudo, Bicetá. Ah! Ai, mim. Ai. Bro, qual é a build da Layla, afinal? Eu faço o que agora aqui, reza? Come aí. Vou meter uma caçadora, hein? Não tenho medo. Caçadora na Layla, presta? Ah, bro, demorou muito, eu vou fazer garras. Olha a composição de lá, velho. Por um monte de tempos, cara. Hã? Ai, meu Deus. Você sabe a composição de lá, não? Ó, lá tem muito herói tanque e tem muito papel. Quem que sempre te puxa? Me citar? Quem que te complica? Eu acho que não tá o de Stark, velho. Então seria legal você puxar um imune. Eu não tô nem aí. Sai, Zé, Zé, você foi feito pra tomar em cá, bro. Eu quero dar dano. Ô. Eu vou fazer garras. Eu vou fazer garras. Eu vou fazer garras. Eu vou fazer garras. Sabe por quê? É que se o Ling colar, eu vou chegar e vou dar uma garras nele. Uma garrada. Vou dar uma garrada nele. Uma garrada daquela. Toma, bro. E eu não avanço, eu não sei onde tá o Ling. Eu sou seu protetor, cara. Então, por isso mesmo eu vou ficar embaixo da torre. Eu não avanço. Eu vou tomar meu gole de café aqui. Ó, ó o cafézinho aqui, ó. Então faz asas pra sair voando. Bro, o Ling ainda não apareceu na fight. Amigão. Ele tá ali atrás na moita, cê sabe, né? Aqui, ó. Só me esperando passar aqui, ó, bro. Fizer. Olha aqui, ô, ô, ô. Olha aqui, ó. Mano, a Beck, bro. Esquece isso daí. Cê vai morrer, pamonha. Sozinho, jumento. Bora, Kagura. Farma junto aí. Tem farm pra todo mundo. E aí, ó, o Amber, ó, a merda. Ó, a merda, ó, a merda. A merda mesmo, porque cê tá sozinha aí que tem um Ling aqui atrás, ó. Tá, segurei ele, segurei ele. Eu otei aí pra onde deu Pode Ela tomou dano, mas ela flashou, bro Ela dá aí, cara? Dá não, né? Bruno, não sai Não vai mais, senão você recupera a vida Aqui nas habilidades, bora Não passa isso comigo, não, bro Vai ter um Ling chegando aqui, eu vou ter que fechar a Emune mesmo Ó, o Ling tá aqui, ó Tá aqui, ó Hahaha, Lingão Ele me esmai-tou, bro Ah, tá O Sukuna comeu o dedinho do meio É isso que ele fala aqui, ó Sukuna comeu o dedinho do meio Eu só não vou avançar, não, bro Vou ficar aqui embaixo da torre farmando Agora deixa eu fazer um imunizinho Poxa, o Lord foi nosso Aí, eu sei lá Bro, eu até queria bater aqui, mano Mas ó, 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 ó Ó o crime, ó o crime, ó Ó o crime, ó Ó, ó, ó Você já ouviu falar de uma coisa chamada Ku na mão? Aquele japonês lá, eu tô ligado Aquele japonês, Ku na mão Tá ligado? Eu ouvi chuim do Ling o Tando Eu tô flashando dez vezes Tacando a um e jogando a mãe em cima Caraca mesmo Ah, ele gastou tudo, né? Pode Eu vou aqui morrer, então Pra... O maguinho dos caras Toma Ai, 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 ai Ai, ai, ai Socorro, eu tô bom posicionado, hein Eu vou morrer, hein Tem medo não, hein Então, ele tá Mas ainda tem mais quatro Lá no time dos caras Ele já tá morto, meu Bro, qualquer um de lá Pra mim é problema Aliás, obrigado Esse aqui eu roubo A gente tá arrumando merda Você sabe, né? Ainda não fechei meu imune Ele tá viva Aqui, ó Sucona comeu o dedinho do meio Eu não tô ouvindo o que você tá falando Que você tá falando muito baixo, bro Emblemas, Jack Emblemas Ah, tá Olha o bot Vamos fazer esse Lorde Dane-se Tô sem smite, hein Ah, eu confio O único que não apareceu no bot Foi o Ling, tá ligado? Por que será? Ai, caramba Vem aqui, joga Por que será? Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Eu vou, hein Moleque, olha esse Aldous Carregando o jogo sozinho Olha esse Aldous Ganhando o jogo solo Aqui a minha cabeça Tem escrito aqui Um belo e grandioso Alvo Será que eu faço o que agora? Se dizer, penetração Ou desespero? Rápido Tá meio Penetração na terça Roubei Roubei o Blue Cara, eu vou puxar, mano Fé Encontro as outras waves As outras waves Cara, eu tô nem aí Pra as outras waves Sai Eu sei que vai ter um Ling Aqui atrás de novo Dessa vez eu tenho Muni, Ling Significa muita coisa Não, mas eu tenho Eu não tenho medo De usar, hein Levo, Bru Corre levada Olha ele aqui Ó, 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 ó Ah, o Diggy tá lutando pro Ling, velho Eu ainda tenho meu Meu coisa aqui, tá Ih, ah, ah, ah Faz ideia E precisa de Jungle, moleque Achei fácil Pra morte? Smite pra quê? Pra começar a partida? Ah, ah Para! Para! Foi bom, o cachorro tava jogando Se era o Stark mesmo Esse aí tava com delay Problemas técnicos Pior que jogou pra caraca, tá? Foi bom, o cachorro? Foi bom, ó, 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 ó.. Tchau, tchau.